Agora é exatamente 1h40 da madrugada Eu fiquei a noite inteira devorando esse livro Devorando, devorando, entendeu? Eu não consegui parar de ler Só pra eu chegar agora e descobrir que tem continuação E a continuação não foi lançada no Brasil Vocês não tem noção? Vocês não são do quão desesperada estou nesse momento? Que raiva! Que raiva! Ai meu Deus, eu amei esse livro Eu amei esse livro E agora? Entendeu? O que eu vou fazer da minha vida? Que raiva! Que raiva! Olá galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal E no vídeo de hoje nós teremos 3 coisas Surto de uma leitora Livro 5 estrelas E livro de graça pra vocês Isso mesmo, livro de graça Novinho, perfeitinho pra vocês Vocês sabem que eu sou parceira do Esquilo O Esquilo é um aplicativo de leitura Que visa te ajudar a ler mais no seu dia a dia E eu uso muito o Esquilo Seja pra ler meus livros, meus e-books Ou para escutar audiolivros Hoje, sem dúvida nenhuma O Esquilo é a melhor plataforma pra gente escutar livros E eu amo escutar livros Então eu uso muito o Esquilo Todo mês o Esquilo me manda um best-seller grátis Na faixa pra eu ler E esse mês eles me mandaram os Deverport Que já era uma das minhas metas de leitura pra esse ano Eu acompanho alguns canais gringos Que amam romance de época Assim como eu E eles falaram muito desse livro É um livro que é uma das promessas do ano Uma autora iniciante Que começou aqui uma série nova E que assim, gente Foi ganhando vários prêmios Indicada pra várias coisas Muito se falou sobre o nome dela E ela acabou de chegar no Brasil E assim, as minhas expectativas estavam altíssimas Então quando eu abri o meu aplicativo do Esquilo E vi o livro lá e eu falei Vou ler E passei a madrugada inteira lendo Eu simplesmente não conseguia parar de ler Eu vou contar aqui pra vocês Quantas marcações eu fiz no e-book Só pra vocês terem uma noção Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez marcações no e-book De tanto surto que foi essa leitura E o mais incrível, gente É que não só sou eu que posso ter essa experiência Como vocês também Como eu sou parceira do Esquilo E eu quero que mais pessoas conheçam o Esquilo As diversas ferramentas do aplicativo E as vantagens também Eu consegui com eles Esse livro de graça pra vocês É isso mesmo, de graça É só você clicar no link Que tá aqui na descrição desse vídeo Esse link vai te levar pra um cupom de desconto Esse cupom vai ser ativado E se você tem o aplicativo do Esquilo No seu celular Na hora, isso mesmo Na hora O e-book Dez Everport Já vai aparecer na sua biblioteca É isso mesmo É só você clicar nesse link O seu cupom vai ser ativado E você vai conseguir ter esse livro Que é um super lançamento Muito hypado lá fora De graça Na sua biblioteca digital do Esquilo Se você ainda não tem o aplicativo do Esquilo Quando você baixar nesse link aqui Ele vai te direcionar pra baixar o aplicativo E depois que você baixar o aplicativo Fazer o seu cadastro Aí sim, esse livro gratuito vai aparecer na sua biblioteca É isso, entendeu? E já quero dizer pra vocês, gente Que essa aqui Que os Dez Everport Entrou pra lista De uma das minhas melhores leituras do ano E eu e o Esquilo Estamos oferecendo essa experiência de leitura Pra vocês gratuitamente É só clicar no link Que tá aqui na descrição Mas ó, esse link e o cupom Que vai te dar um livro de graça Tem validade Então termina de assistir o meu vídeo Clica nesse link E corre fazer a sua leitura gratuita Agora a questão é Por que que eu passei a madrugada inteira Lendo os Everport? Primeiro, porque estava com altíssimas expectativas E segundo, porque a escrita da autora É maravilhosa O livro, ele é intercalado entre quatro narradoras E todas elas tem ali a faixa dos 18 e 19 anos O cenário que foi construído é Chicago de 1910 Então a gente tem personagens Que estão a uma geração do fim da escravidão E a gente vê os reflexos disso Nos sonhos dessas jovens Duas delas são filhas De uma das famílias mais ricas de Chicago O pai delas era um homem escravizado Que conseguiu se libertar no sul Foi pro norte dos Estados Unidos E recomeçou a sua vida E o mais incrível é que a história dele É baseado em uma figura real Em um homem ali, né No início dos anos de 1900 Criou uma empresa de transportes E por três gerações Essa foi uma das empresas mais ricas E importantes dos Estados Unidos Ou seja, a autora se inspirou Em uma história real Pra conduzir aqui a trama familiar Enfim, duas das narradoras São filhas desse grande nome Da figura dos transportes A mais velha delas Tá em fase de casar Já teve o seu debut na sociedade E agora ela precisa encontrar um par E um par que supra Todas as expectativas dos seus pais Porque sendo o seu pai um homem Que é um ex-escravizado E a sua mãe uma mulher Que era extremamente pobre Eles querem, agora que eles têm riqueza Que as filhas tenham casamento felizes Mas não só felizes Com homens também, né Que vão cuidar delas Os pais delas Acabam tendo uma expectativa Sobre o que significa ser casamento Que a gente entende que é Por causa de tudo que eles viveram Nas suas próprias experiências Então temos essa filha mais velha Que precisa lidar com a expectativa dos pais E que ali logo nos primeiros capítulos Vai encontrar um pretendente Que parece perfeito Mas ao longo dos capítulos A gente vai ver que na verdade Ela não quer se adequar aos sonhos dos pais De simplesmente casar e ter uma família Ela quer ser ativista Ela quer lutar pelo direito da mulher Votar Olha como eu começo a me arrepiar Ela quer lutar pela igualdade Ela quer lutar contra as ameaças do sul Porque a escravidão acabou Mas o povo dela Da mesma cor que ela Ainda sofre racismo Quando entra nas lojas Ainda tem lugar que não pode entrar Tem lugar que não é aceito Então ela quer lutar contra isso Só que essa força Tá guardada dentro dela E aí quando ela conhece uma pessoa Ai gente Gente, sério Temos então a história Dessa filha mais velha Aí temos a filha mais nova Dessa mesma família Que o sonho dela É trabalhar com os veículos Do seu pai Ela passa todo o tempo Que ela pode Na mecânica Trabalhando com os mecânicos Só que os pais dela Odeiam isso Porque na cabeça deles Ela é uma mulher E uma mulher precisa o que? Casar, ter filhos E saber cuidar Da sua casa E aí essa menina Com uma mente incrível A mente dela é incrível Ela tem ideias pro futuro Pro futuro da empresa Dos pais dela A gente tá em um momento De transição Das carruagens Pros carros O Ford T aqui Começou a rodar em Chicago Então ela quer que os pais dela A empresa do pai dela Cresça Saia das carruagens Baseadas em cavalos Puxadas por cavalos E comece a trabalhar Com veículos motorizados Só que o pai dela Não aceita isso Porque a ideia de quem? É de uma mulher É da filha dele A filha dele não tinha Se preocupando com isso Tinha que casar Ai gente Ai gente Aí do outro lado Temos mais duas figuras Uma delas É a melhor amiga Aqui de uma das filhas Dessa grande família E ela também lida Com a pressão Dos pais Querendo que ela faça Um casamento Vantajoso Os pais dessa Terceira protagonista O pai dela Tá concorrendo a prefeito Ele quer ser o primeiro Prefeito negro De Chicago Então eles precisam ali Ter um status E querem que ela case Com um jovem Também de status Só que ela não quer Casar por isso E ela quer Aprender a tomar Suas próprias decisões E gente Gente Os romances Ai meu Deus do céu Sério 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 Meu Deus Ai como eu surtei E a quarta narradora Ela é empregada Na casa Dessa família Ricona Dos veículos E o sonho dela É ter o seu próprio Empreendimento Ela quer trabalhar Ter né Na verdade Um salão de beleza Pra mulheres Que tem o cabelo Como o dela Ela criou um produto De hidratação Um produto pra cabelos E fez muito sucesso Ali em Chicago E ai por causa desse produto Ela começou né A juntar suas economias E o sonho dela É ter a sua própria loja O seu próprio salão de beleza Porque ela acha absurdo Que só tem o salão de beleza Pra mulheres brancas Não tem pessoas cuidando Dos cabelos de pessoas Da mesma cor que ela Com o cabelo igual ao dela E esse sonho De empreender dela É incrível Só que além do sonho Ela tá apaixonada E ela tá apaixonada Por alguém que é proibido Pra ela Porque ela é empregada Ela tá apaixonando Pelo filho Dos Davenport Que no caso É o herdeiro De toda essa saga familiar E né Eles são proibidos Um pro outro Ele tá meio que Prometido a casamento Pra uma outra pessoa Que no caso Também narra o livro aqui Gente É muito bom É muito bom É muito bom É cheio dessas coisas Interligadas De família De intrigas De mistério De tramas políticas Tem uma crítica social Gigantesca aqui Porque a gente mergulha De fato No cenário político De 1910 Diante da visão Dessas quatro mulheres negras Então a gente vê O racismo ainda muito presente A gente vê os reflexos Da escravidão E a gente vê também O que era ser mulher E o quanto as suas opções Eram limitadas Você não podia abrir Sua própria loja Porque uma mulher Ter a sua própria loja O seu próprio comércio Era mal visto O futuro das mulheres Era sempre baseado No casamento Você não podia ser mecânica Você não podia Tocar unha suja De graxa Entende? Então assim Tem tantas coisas Acontecendo aqui E como os capítulos São intercalados Cada capítulo Você vai ficando Naquela ânsia De entender mais Quem são as quatro narradoras Os sonhos delas E naquela coisa de Meu Deus Elas vão ter o final feliz Elas vão ter o final feliz Elas vão ter o final feliz E como são quatro narradoras A gente tem quatro histórias de amor E é aí gente Que eu surtei Porque não é um romance São quatro romances fofos Que tipo Tem cão e gato Tem relacionamento proibido Tem relacionamento Que acontece ali Nos bailes Assim Nos jardins escondidos É muito fofo É um livro Teoricamente jovem Mas que eu consideraria É um new adult Porque aqui é sobre você Ser um novo adulto E você tomar decisões Importantes pro seu futuro E tudo isso muito bem construído Como eu já disse pra vocês Com uma crítica social Uma crítica política Falando sobre preconceitos E trazendo a visão De quatro personagens Que a gente não vê Nos romances de época Quatro personagens Que são únicas Que são incríveis Que tem voz E que sabem muito bem O que elas querem Gente Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Ao meio do início Ao fim Eu não conseguia parar De ler Cinco estrelas Assim favoritado Forte Só que tem um defeito Tem um defeito É uma série E a autora Não falou mais nada Ainda do próximo volume Sabe O que é muito frustrante Porque quando você acaba Você sabe que Tem mais Sabe Vai ter que ter mais Vamos ter que ter mais Respostas aqui E aí eu fiquei Tá e agora Cadê o próximo livro Entrei nas redes sociais Da autora Entrei no Goodreads Comecei a caçar na Amazon A gente ainda não tem A informação do segundo livro Então isso foi muito triste Pra mim E esse é o defeito Desse livro Ele não ter já A continuação Publicada Porque sim É um livro com início Meio e fim Mas é uma trajetória familiar Né Então a gente pode ter Vários 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 livros Dessa família Que eu vou Amar Se você gostou De Dalton Weib Ou de A Idade Dourada Sério Esse livro É perfeito Pra você Perfeito Ele é romântico Na medida certa Os cenários São lindos As protagonistas São maravilhosas Dos romances São fofos demais E a parte Da família É de tirar o chapéu Sério Eu tô apaixonada Pela escrita da autora Vocês sabem Que eu ando numa vibe De ler romances de época Que vão muito além Do romance de época E esse aqui Ele é a medida certa De romance História e trama familiar E aí Ficou curioso pra ler esse livro Então lembra que Eu e o esquilo Estamos te dando A possibilidade De ler esse romance De forma gratuita É só clicar no link Que tá aqui na descrição Vale dizer que é um livro Pra quem gosta de romances De época Tá gente Mas eu acho que se você gosta Também dessa vibe De romance histórico De romances Que tem um cenário Muito rico E que vão te surpreender Eu tenho certeza Que essa dica de leitura Vai te encantar E é isso gente Muito obrigada esquilo Entendeu Por fazer eu passar a noite inteira Lendo esse livro No aplicativo E agora Já vou aqui descobrir Qual vai ser O próximo livro Que eu vou ler No esquilo Eu recebi uns livros Bem legais Vou contar pra vocês O que que eu recebi aqui Eu recebi Admirável Mundo Novo Em audiobook E também recebi Mr. Romance Em e-book Não li nenhum Desses dois ainda Mas O que que vocês acham? Qual vocês acham Que eu tenho que ler primeiro Vim aqui contar pra vocês Então aproveita E deixa nos comentários E é isso gente Um super beijo pra vocês Até o próximo vídeo E se você baixar esse livro E começar a leitura E marca no stories Marca eu e o esquilo Que a gente quer saber Se vocês vão gostar Dessa dica de leitura Agora eu vou Tchau 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 Tchau